E agora, como é que será feito exatamente esse controle? Jéssica Cruz, nossa querida amiga das normas e protocolos, as instituições fiscalizadoras, quais são, qual é o trabalho do Corpo de Bombeiros exatamente nesta questão tão importante? Vamos aqui conversar com ela, né Jéssica? É exatamente isso, é a cooperação de todos nós e também esse trabalho de fiscalização, seria isso Jéssica? É isso mesmo, Sérgio, e o trabalho do Corpo de Bombeiros ele é muito eficaz e importante, né, para os eventos sociais. Só que esses eventos que foram liberados, eles foram liberados para uma quantidade de 100 pessoas. Nessa quantidade, o Corpo de Bombeiros, ele não faz a fiscalização o tempo inteiro, mas o responsável pela festa pode pedir a solicitação, que é uma garantia a mais, que todo o ambiente está seguro e adequado para receber esses convidados. Então, a fiscalização do Corpo de Bombeiros mesmo, ela acontece numa quantidade superior a 400 convidados. Mas a gente vai entender um pouco melhor isso com o Tenente Coronel Carlos Alves, ele que é subchefe da comunicação do Corpo de Bombeiros, e vai explicar para a gente, né? Não é exigido, mas se a pessoa tiver o interesse de ter um documento que regulamenta todo o ambiente, pode. Que documento é esse? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. A Instrução Técnica 45 para fins de fiscalização de locais abertos ou fechados e reunião de público estabelece que até a quantidade de 400 não se faz necessário a fiscalização do Corpo de Bombeiros através do seu setor responsável, que é a Diretoria de Atividades Técnicas. A partir deste número, então, é que se faz uma fiscalização tendo como base o número de pessoas e as características do local. No entanto, aqueles que, mesmo com quantidade inferior a 400, quiserem ter uma declaração de liberação do Corpo de Bombeiros, pode solicitar junto à Diretoria de Atividades Técnicas ou através do site cbmse.se.gov.br. Essa segurança desses eventos, ela pode ser constatada a partir de quê? O que é que tem que ter nessa festa para garantir a segurança que vai além até das medidas contra o Covid, né? Sim, sim. Toda festa é básica que se tenha um sistema preventivo através de extintores. Isso é básico em todo e qualquer espaço. E que tenha as características de segurança como saída de emergência é importante. Só que esses parâmetros, eles serão observados pelo Corpo de Bombeiros a partir do número de 400 pessoas. A partir de 400 pessoas, esses parâmetros serão observados. Mas, no entanto, para fins de garantir uma maior segurança, é importante que os empresários, os interessados, também apliquem, mesmo quando a quantidade de pessoas for inferior a 400, atentem para critérios básicos de segurança, que é a colocação de extintores e sinalização de emergência, sinalização de saídas de emergência. A gente estava falando, a Aline falou na matéria, na reportagem a respeito dessa liberação, sobre esses protocolos que devem ser seguidos. Outros protocolos, né? Agora, para a medida contra a Covid. Uso de máscara, distanciamento... O governo... O governo não, desculpa. O Corpo de Bombeiros atuaria também nessa fiscalização? Não, não. Essa fiscalização, se tem a presença de pessoas com máscara ou sem máscara, isso é responsabilidade de cada interessado. O responsável pelo evento deve primar e exigir que toda pessoa que ingresse àquele estabelecimento faça uso da máscara, obedecendo o que reza o decreto. Então, isso é uma responsabilidade de cada um, observar o que reza o decreto governamental a despeito das seguranças contra a Covid-19. Já que a gente está falando de Covid, de medidas, como é que está sendo a atuação do Corpo de Bombeiros? Nesse período que está tendo muita fiscalização, eu sei de vários órgãos, mas como é a atuação do Corpo de Bombeiros? Sim, sim. O Corpo de Bombeiros, mais do que ninguém, precisa primar, acima de tudo, com a segurança dele, dos colaboradores, dos próprios atuantes, das equipes de socorro, como também daquelas pessoas que irão ser socorridas, irão ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Aqui no âmbito do quartel, nós podemos observar que as faixas de segurança foram ali pintadas para separar áreas sujas, áreas limpas, áreas de acesso e áreas de desacesso. Tudo isso para fins de garantir uma maior segurança contra a Covid-19 dos nossos colaboradores. Lá para o pessoal, a partir do momento em que o Corpo de Bombeiros, ele se resguarda, ele prima por uma segurança própria, ele também reflete isso para o solicitante, a pessoa que será atendida. Porque a segurança contra a Covid-19 é uma via de mão dupla. É preciso, quando eu me resguardo, quando eu garanto a minha segurança, eu estou garantindo também a segurança de outro. Tenente Coronel, muito obrigada pelas explicações. Sérgio, é com você. Querida, fiquei impressionado com a comunicação do nosso Tenente Coronel Carlos Alves. Uma aula verdadeiramente, uma comunicação absolutamente fluida, assertiva, entendemos perfeitamente. Obrigado, Jéssica, por sua participação. É exatamente isso, a gente entender como isso funciona. Ele colocou muito bem com relação aos 400 convidados, as normas, todos os procedimentos que se fazem necessários. Aliás, eu sempre acho, aliás, acho não, eu tenho certeza absoluta o quanto é importante nós termos essa compreensão. Se você, os organizadores e eventos em nosso estado são altamente profissionais, são competentes, têm consequência naquilo que eles fazem há muito tempo. Então, não vejo dúvida alguma, é só seguir exatamente as normas dessa maneira que eu tenho certeza absoluta, mais uma vez, a exemplo de outras empresas, de outros organismos, vai dar certo. Pode acreditar nisso. Meio-dia, 17.